Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. 11 horas e 46 minutos com você na manhã do rádio, virou o ponteiro 11 e 47, bloco final do nosso Marco Zero. O nosso Marco Zero nessa linda manhã de sol, tá quentinho já, 27 graus, Paulinho. 27 graus. Tá bom pra tomar o suquinho da confusão hoje, né? É, quando chegar aos 30 já deu a hora, já deu o momento. Ah, tem que esperar chegar a 30. É, é. Tá louco. É rigoroso aqui. É, como diria os mamonas assassinas, sábado de sol. Sábado de sol. E a gente com o nosso Marco Zero por aqui, o nosso quarto bloco está no ar. E a partir de agora, pra falar de cultura e recebendo aqui um cara que eu gosto muito, que é o nosso querido Pingo. Tecnologia germânica. São dois, sou fã. Deutschland Technology. Exato. O Moacir, a gente tá falando aí no Marco Zero, desse sábado que antecede, aí é véspera do dia da consciência negra, né? É um momento de reflexão, um chamado para toda a sociedade se mobilizar aí nessa luta antirracista, né? Contra isso que persiste no nosso país aí, que é a desigualdade racial e se expressa de várias maneiras aí, que a gente já apontou aqui, até no nosso editorial. Mas também é um dia de celebrar, né? Celebrar aquilo que a produção brasileira tem de melhor, né? Sua alma artística, sua veia artística, sua pegada cultural. E que isso nós temos pra ensinar ao mundo. E essa turma, esse pelotão aí de grandes músicos, capitaneado aí, ou tendo o Pingo aí como um dos integrantes, vai apresentar, vai fazer uma apresentação amanhã, domingo, dentro dessa programação do dia da consciência negra. E vão colocar um somzinho aí, um som, um samba de raiz, trazendo toda essa ancestralidade aí, num tributo, num show muito especial, que vai reunir. Além do Pingo, que vai conversar com a gente, vai apresentar todo esse projeto, o Renato Costa, o Fumê, o Espartaco Avelar e o Eduardo Pires. Os três, obviamente, não puderam estar aqui, porque eles tocam hoje, músico trabalha, ser músico é uma profissão, então eles estão aí à frente dos palcos. O Pingo aí tá liberado nesse dia e vem aqui apresentar esse projeto em nome dessa proposta, em nome dessa pegada, dessa apresentação, que será amanhã, para comemorar e também chamar para reflexão em torno do dia da consciência negra. Mas sem mais delongas, Pingo, seja bem-vindo ao programa mais uma vez, é sempre uma honra tê-lo aqui, porque você sempre traz arte, cultura, ou seja, sempre areja o ambiente aí com produção artística e agora com essa programação especial aí, pela qual a gente já parabeniza todo o time e seja bem-vindo, um bom dia. Muito obrigado, eu agradeço muito, fico muito feliz em estar aqui, gosto bastante, sempre digo isso, gosto de todos vocês, Paulinho, tenho grande admiração por você, um grande amigo de muito tempo, Moacir também, o Alexandre, eu costumo escutar as rádios no sábado, principalmente o Clube do Samba, é uma coisa fantástica, faz um repertório maravilhoso, escuto mesmo, gosto. Legal. E eu que agradeço a presença, estamos aqui, acho que esse projeto é um projeto muito bonito, muito importante, né, do Malungo. Então, começa explicando pra gente, se a gente já te interrompendo, mas pra você nos contextualizar aqui, ouvinte também, o que é o samba do Malungo, porque, o que significa Malungo, obviamente, né, mas por que esse movimento, essa reunião aí pra esse show especial amanhã no Dia da Consciência Negra? Bom, na verdade, é um grupo de samba, né, é um conjunto de samba, uma banda de samba, um conjunto de samba. A gente faz samba tradicional, samba de raiz, algumas coisas mais antigas, sabe, e a gente traz um pouco de toda a história do samba, desde os primeiros sambas gravados, assim. É um projeto que eu já tenho com o Fumê. O Fumê, que é o vocalista, né, quem canta e toca violão nessa banda, o Renato, ele é um amigo-irmão, assim, de muito tempo, a gente tá tocando junto, tem 20 anos aqui na cidade. E ele morava em Santa Terezinha, no começo, então ele vinha, ficava na minha casa, eu ia pra casa dele, gosto muito da mãe dele, a Dona Luzia, né, ele é muito bem acolhido na minha casa também. E a gente tem um repertório de samba, só de violão e de pandeiro, eu tocando pandeiro, que já tem muitos anos. E ele propôs esse nome, Malungo. Malungo é uma palavra de origem africana e, entre outros significados, tem irmão de criação, que é como nós nos consideramos o Fumê, e estendo isso também aos outros integrantes da banda, que foram vindo aos poucos depois, né. Vou até falar um pouquinho rapidamente sobre eles. O Fumê, ele é carioca, a família toda dele é carioca, né. O Spartacus, que é o cara que toca surdo, toca rebolo de mão, né, e alguns outros instrumentos da banda, que é um músico muito famoso na cidade, um músico muito importante também, ele é baiano, né, e um outro desse irmão de criação aqui, há muito tempo a gente toca junto também. E tem duas figuras mais novas que compõem essa banda de samba, né, o Malungo, que é o Pires, Eduardo Pires, que você comentou aqui, que eu conheci ele na faculdade de música aqui, na Unila. Ele é um pagodeiro, né, um cara que toca cavaquinho, canta muito bem, é uma pessoa muito animada, muito divertida, sabe. Quem for ali no domingo vai poder perceber isso, né. E por último a gente tem o Julinho, acho que você não comentou, mas é o Júlio César, ele toca clarinete. É um grande, é um grande menino também, tá tocando muito bem, tá voando, ele toca todas as sextas-feiras, ele toca jazz ali no piano bar do Bourbon. E com a gente ele faz esse trabalho aí. O Malungo já tem aí uns dois, três anos dessa formação, ou mais ou menos uma formação de banda, assim. Eu, como fumeiro, a gente toca há muito mais tempo já nesse projeto, mas essa formação de banda tem aí uns dois, três anos, mais ou menos. E pra amanhã, que repertório que vocês se prepararam aí? Viu que vocês estavam aí ensaiando durante a semana? Pois é, rapaz. Fazendo os preparativos, você comentou aí que vai começar lá com a origem do samba e até coisas novas. Aí o que o público poderá conferir nessa apresentação especial do Malungo? Sim, a gente traz, a gente traz, a gente, bom, a gente gosta muito de samba, né? E todos ali tem o samba na veia mesmo, sabe? Escuta muito, gosta muito. E é uma coisa muito importante também, né? Se você for ver, a gente tá falando de consciência, né? A consciência, a ancestralidade e a consciência negra, ela vem através do samba. O samba conta as histórias, os costumes do povo negro, do povo preto. Desde sempre, as danças, as comidas, né? Eles falam sobre rituais, sobre educação, sobre as crianças, sobre o respeito aos velhos, aos anciões. É uma coisa incrível. Se você escutar o samba, o samba de raiz, o samba bom mesmo, você vai conhecer de uma outra forma essa história, sabe? E uma forma pra você criar uma consciência sobre alguma coisa é você conhecê-la. E o samba traz a história, essa história toda, sabe? E ele tem que ser cultivado, tem que ser levado a outros lugares, preservado. Ele já foi perseguido. Exatamente, esse é o ponto que eu queria falar, né? O samba também é uma canção, uma música de resistência. Em outros tempos era proibido uma roda de samba. As pessoas iam presas apenas por tocar a sua música, né? Uma perseguição terrível, né? Sim, samba, agoniza mais não morre. Alguém sempre te socorre antes do futuro derradeiro. Eu acho que é isso, né? É por aí. Por aí. Mas a gente começa... Ah, pois não. Mas aí o trabalho de... Pois não, Paulo. Não, continue. Justamente por essa questão da... Hoje é muito fácil fazer uma pesquisa, mas em outros tempos, pelo samba ser proibido, como é que foi essa pesquisa do samba de raiz nos seus primórdios? Existe material, isso? Livro, registros? Como é que é, Pingô? Ó, o primeiro samba chama-se Pelo Telefone, né? Se não me engano é do senhor. Ele foi gravado já um pouquinho... Acho que na década de 10, por aí, sabe? Mas basicamente a cultura popular, como de costume, ela vem sendo trazida pelo seu próprio povo mesmo. Pelo boca a boca. E é por isso que se queria acabar com o samba. É justamente pra... Nessa concepção, pra não se difundir. Mas não tem como você acabar com uma coisa tão bonita e tão importante quanto o samba. E é uma... Ele resistiu, né? Até hoje, como você mesmo disse. Mas eu acho que a evolução dele, e ele chegando até aqui, principalmente foi o exercício da cultura popular mesmo. Ele tá sendo tocado nos bairros, nos terreiros, depois em grandes eventos e a televisão trouxe ele de uma forma... É claro que ele foi muitas vezes utilizado indevidamente por grandes meios e corporações e gravadoras e instituições e gente de grana e tal, que tiraram ele um pouco. Mas ele mesmo conta a sua própria história, o samba mesmo. Quando o Paulinho da Viola tem várias letras com essa concepção, sabe? Dizendo da forma com que o samba conseguiu resistir. E hoje ainda é um dos principais ritmos que a gente tem no nosso país, né? O próprio telefone, pelo telefone, que você menciona, né? Que deve ser a primeira gravação de samba feita pelo Donga, né? É. E que ele narra ali um momento ali na Praça 15, no Rio de Janeiro, né? O chefe da polícia veio pra... O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. Espalhar a galera ali que só tava fazendo um som, né? Ou seja, a criminalização dessas tradições, dessas expressões de matriz africana que estão presentes nisso que nós somos, né? O povo brasileiro, Pinho. Sim. Ó, eu tava assistindo ontem um podcast do Silvio Almeida, o professor Silvio Almeida, junto com o Mano Brau, né? Do Racionais. E eles estavam dizendo algumas coisas sobre isso, né? E falaram, poxa, a nossa população, 56%, basicamente, é uma população de povo preto, de povo negro, sabe? Os principais cargos da sociedade, né? Os juízes, delegados, médicos e tal. Os políticos. Os políticos e tal. A gente já não tem essa mesma equilíbrio. E não é 56% de gente branca ou gente negra. A gente sabe que tem uma desproporção aí. Basicamente, os cargos principais da sociedade são ocupados por gente branca, né? Aí a gente vê, por outro lado, a população carcerária, que é basicamente, em sua grande parte, negra. Então, se a gente for observar isso, existe uma injustiça, né? Nessas três colocações. 50% do povo negro, cargos ocupados por gente branca e população carcerária negra. Só com base nessas informações. Só esse questionamento traz uma consciência. A gente tem que se conscientizar disso. A cultura traz a consciência pra gente. A consciência sobre essa desigualdade deveria ser todos os dias, sabe? Mas a gente tem um dia especial pra isso. Então, a gente concentra, mas deveria ser todos os dias. A gente tem que observar essas desigualdades, sabe? E pensar sobre elas. Como é que você vai curar uma doença a princípio? Você diagnostica ela e depois você vai... Ah, tô doente, então vou tratar dessa doença. E eu acho que o samba é um remédio, né? Paliativo. Mas que se inclui nesse contexto aí mais amplo de consciência, né? De que toda a sociedade precisa desenvolver. A gente tá aquém disso, mas caminhando, né? É, precisamos ter essa consciência, sabe? Pingo, falando do show. Amanhã, que horas, onde, local? Como que a pessoa faz pra obter o ingresso? É na hora? Pode comprar antecipadamente? Custa quanto? Como é que é? Isso aí. Malungo, domingo, no Zeppelin. Zeppelin Avenida, ali na Avenida... Vila Holanda. É a mesma esquina, na Vila Holanda. A entrada é o couvert artístico, de R$10,00 por pessoa. A gente começa a tocar 8 horas da noite, entre 8 e 8h30. Também vai ter a discotecagem com o Mano Zeu. Antes do samba do Malungo, DJ. Mano Zeu. É, eu acredito que vai ser antes e talvez até depois também. Ele fica por ali, né? Antes, durante, depois também. É, é. Se a gente pudesse, eu escutava só ele, né? Porque ele é perfeito, né? Com as suas escolhas, assim. Gosto muito. Muito bem. Então... Domingo, Zeppelin, 20 horas, R$10,00 o couvert. Muito bem. Não precisa comprar antecipado, só chegar lá na hora. Trapa dentro. Sambas, desde Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulinho da Viola. A gente vem mais recentemente aí com alguns outros compositores mais modernos. Mas ele engloba todo esse pessoal aí. Também, Paulinho da Viola é sempre atual, né? Ah, é sempre atual. A gente gosta. Ele tá fazendo 80 anos agora, né? Esse ano. 80 anos. Paulinho, é. Da semana, né? Fez 80 anos. Da semana que ele fez 80 anos de idade. Ou seja. É isso aí, Mociro. Algo a mais aí pra gente... Não, só agradecer a presença, elogiar e dizer que é um programa imperdível. E que daqui a pouquinho a clube, que é a única emissora de Foz do Iguaçu, que toca samba, né? Não é pagode, é samba raiz, né? Sim, e uma seleção perfeita, muito bonita. O Zezinho é bom. Muito bem, são 12 horas e 2. Sucesso, então. Pingo, porta sempre aberto para os eventos. E estendo um abraço para o nosso Espartaco, que ele disse num programa aí lá. Baiano, mas não é batuqueiro. Uma coisa estranha. Mas enfim, tá aprendendo agora. E a gente com certeza... Vamos colocar a agenda no ar aí, Paulinho? Vamos lá. Então vamos trazer a agenda. Pingo, mais uma vez. Fica com nós para fazer a famosa foto. E a gente vai, enquanto isso, falar da agenda. Porque o final de semana chegou aí com ele aí. Muito sol, muito calor. E desde quinta-feira está rolando aqui em Foz do Iguaçu a nossa programação da Feira do Livro, Paulinho. É muito bacana, muito legal. Desde as 8 horas da manhã os portões estão abertos, né? E agora você que está aí acompanhando a nossa programação, vai conferir um pouquinho do que vai rolar. Por exemplo, agora às 14h30, tem encontro literário com as autoras Mariana Lanelli, Lucy Collin, Diana Araújo, Nara Vidal. E a Nara, inclusive, vai estar online lá de Londres. A Cassiana Pizai, a Paula Schroeder e também a Mirtha Queiroz, que estará online também nos Estados Unidos. Um bate-papo muito bacana para falar justamente da participação da mulher na literatura, né? Exatamente, né? Então, esse diálogo, essa mesa aí vai ser às 14h30, né? Logo depois, Mocir, lá na feira, tem um receptivo com o pessoal do circo. Isso. E já emenda um lançamento de livro, das 16h às 17h. O livro Caminho Infinito, na versão aí também em espanhol, Caminho Infinito, com 20 poemas de amor de Márcio Couto, agora à tarde, lá na feira do livro, que acontece no Gresp e vai até às 20h com uma extensa programação. Exatamente, ainda lançamento de livro A Pandemia em Crônicas, do Waldson Dias. Ainda teremos a oficina criativa com letra e música com Henrique Rodrigues. E ainda teremos a contação de história com a Narza. Logo mais às 16h30 na área externa. Isso é bacana que a molecada fique em volta aí, imaginando o que acontece. A contação de história é muito bacana. Das 17h às 18h30, opa, das 17h às 18h30, Vozes Mulheres da América Latina, Movimentos de Aquilombamento, Ângela Maria de Souza e outros autores. E das 17h às 18h, lançamentos de livro com a Marielle, Poemas e Poesias. A Tatiana que fará aí a curadoria. Essa é a programação, portanto, até o comecinho da tarde. Depois, à noite, segue aí às 19h, Paulinho. Teremos o receptivo de novo com teatro, vai ser muito legal. Lançamento de livro Fábulas Cabulosas, do Henrique Rodrigues. E depois, lançamento do livro Consenciosidade Financeira, com a Simone Zanella. E além de oficinas e outras atrações. E também, a partir das 20h, mais uma mesa com a Micheline e a Noêmia Jaffe, que serão online de São Paulo. A Voz é a Vez da Escrita de Autora Feminina. E o lançamento de mais um livro, Som do Rugido, da Onça, da Micheline. Legal. Então, só destacando a programação de hoje, o Waldson Dias, né? Já esteve aqui. Sim. Escritor negro. A professora Ângela Maria de Souza, né? Mulher, escritora negra também. Duas presenças aí na programação de hoje, com lançamentos de livro, como assim, lá na Feira do Livro de Foz do Iguaçu, que acontece no Grasp, com entrada gratuita. Além dessa programação, vale conferir lá os estandes dos livreiros, com preços muito acessíveis, de todos os gêneros literários, de literatura infantil até livros acadêmicos, estudo lá com valores aí diferenciados, para que a população, o leitor, enfim, o estudante, o professor, as famílias, pais, mães, possam verificar aquilo, né? Que cabe aí dentro do seu gosto e também aproveitar esse momento especial em um precinho mais em conta praticado lá na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. E depois da Feira do Livro, que tal cair na balada, Paulinho? Ótimo. Aí é bom, hein? Hoje tem banda lá do 013, com o melhor do show de tributo a Charlie Brown Jr., na Avenida Paraná, no nosso querido Guns Beard Pub, a partir das 21 horas. Tem também noite de som autoral com a estreia da banda Bender, logo após a banda Corleone, lá na minha querida Casa Urbana, que fica na rua Mandaguari 461, Jardim Santa Rosa, a partir das 22 horas. Música ao vivo e, no fim da noite, o reggae do Kaiçara para embalar os corações. Aonde? No Zeppelin Old Bar. A partir das 19 horas, o bar estará aberto para você tomar a sua cervejinha, o seu drink e, claro, mais tarde, teremos então a banda Kaiçara. E também, senhor Paulo e ouvintes, Baile do Havaí 2022. Acontece o Niate Clube Lago de Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, começa às 21 horas. Depois de tanto tempo sem o baile, por causa da pandemia, como diz meu amigo paraguaio, teremos então aí o Baile do Havaí. O William Bonner acaba de chegar no estúdio. Que bomba, né? Não o William Bonner, mas o Baile do Havaí. Bomba, né? Cada edição supera a anterior, aí um baile muito procurado, muito prestigiado, aí lá junto às águas do lago. Muito bem. Com essa, a gente fecha por aqui a nossa agenda, mais uma vez, frisando do show do Pingo, do Fumei, do Esparta, com a turminha que vai fazer um samba bacana amanhã à noite lá no Zeppelin. Domingão, a partir das 8 horas, no Zeppelin. Isso aí, tá todo mundo intimado. Celebração e reflexão aí no Dia da Consciência Negra, um repertório especialista com essa turma aí. Então, é muito boa. Vai ser com certeza um bom final de semana. 12 horas e 7 minutos, mais uma vez, lembrando que todas as informações aqui faladas e vistas estarão no maior portal do oeste do estado do Paraná, o H2FOS, o portal que mais cresce no estado do Paraná. Algum destaque do H2FOS, Paulinho, para fechar a nossa bodega aqui? Vamos destacar a inauguração da ponte da integração, tem data marcada, tá lá no H2FOS já, e também uma operação da polícia para coibir receptação e furto de fiação elétrica. Isso que causa tanto transtorno aí para a população, para comerciantes, para serviços públicos, enfim. E mais uma série de matérias lá que já estão disponíveis em h2fos.com.br. Marco Zero, onde tudo começa.